Bem-vindos ao canal Procópio! Não se esqueça de passar no canal da criadora dessa história! Tamo junto! Deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo para seus amigos! Agora fique com a história! Será que passo nessa entrevista? Então aqui deve ser a casa! Bem, não fique nervosa, May! Vai dar tudo certo! Você deve ser a senhorita May, certo? Sim, sou eu mesma! A senhora Layla está te esperando na sala ao lado! Tudo bem! Olá, senhorita May! Bom dia! Bom dia, senhora Layla! Eu analisei seu currículo e tomei a decisão de... Eu vou te contratar! Você já pode começar hoje! Muito obrigada! Prometo que não vou te decepcionar! Garanto que não vá! Suas recomendações são muito boas! A querida te dá instruções de como começar o seu trabalho! Vai ser muito simples! Minha mãe vai te adorar! Então você amei! Muito prazer, me chamo Kira! O prazer é todo meu! Então, eu vou te levar até a senhora Hana para conhecê-la! E depois vou te ensinar os procedimentos! Tá bom! Olá, doutor Hideki! Essa é a nova coitadora May! Ah! Olá, enfermeira Kira! E muito prazer, May! Sou o médico da senhora Hana! Olá, doutor! Bom, agora está na hora do meu almoço! Me dá licença, meninas! Até mais, senhora Hana! Até meu príncipe! Então, senhora Hana! Vem te apresentar sua nova coitadora que vai ficar com você à noite! O nome dela é May! Olá, senhora Hana! É um prazer conhecê-la! Olá, minha querida! Você é tão bonita! Vamos nos divertir bastante! Hum, é claro que vamos! Já está saindo, doutor Hideki? Ah, estou sim! Já está na hora do meu almoço! Eu posso ir junto? Já deu minha hora também! É claro que pode! Você vai ser uma ótima companhia! Então, como está a saúde da senhora Hana? Ah, por enquanto está tudo bem! Sabe, Luiz, preciso te falar algo! Pode falar, Mila! Já faz bastante tempo desde que você foi contratado para cuidar da senhora Hana! Eu gosto de você! Eu também gosto muito de você! Você é uma ótima amiga! Mas eu gosto de você além de amigo, sabe? Eu amo você! Desculpa, Mila! Eu não sinto mesmo! Eu não quero te iludir e muito menos te magoar! Espero que você entenda! No fim do dia, eles acabaram se conhecendo melhor Dava pra ver em seus olhos o ódio que sentia Afinal, ser rejeitado é a pior coisa se acontecer A May e o Hideki estão se dando muito bem, não acha? Estão sim! Até demais pro meu gosto! Eu sempre achei que a May fosse uma garota simpática! Mas agora eu vejo que ela é uma aproveitadora Cuide que deveria ficar comigo, não com ela Mila, minha irmã Você não deve forçar os sentimentos de ninguém Isso só vai ser pior pra você, sabe? Você não pode opinar, Kira Você nunca amou ninguém e ninguém nunca te amou Essa garota vai me pagar Vocês formam um lindo casal, sabia? Senhora Ana! Não pense nisso, nós somos só amigos É que vocês têm uma química muito forte Eu consigo ver isso Talvez seja uma habilidade de gente velha Capaz, senhora Ana! Como Hideki disse, somos apenas amigos Eu acho Sabe, está faltando uma dose de amor nessa amizade Senhora Ana! Hideki, faz pouco tempo que eu cheguei aqui E foi o suficiente para me apaixonar Eu te amo, May Eu precisei dizer isso, não aguentava mais Você é muito especial pra mim Eu nunca vi alguém tão gentil Eu não acredito no que estou vendo Essa desgraçada vai me pagar Pode entrar Olá, senhora Leila Preciso te mostrar algo E o que seria, Mila? Eu encontrei May e Dekka os beijos no expediente Eu tenho até a foto Isso é inadmissível É proibido qualquer relação no ambiente de trabalho Mas, senhora Isso não foi culpa do Hideki A Milo beijou a força Eu peço que tomem providências Isso não é postura de uma cuidadora de idosos Obrigada pelas informações, Mila Vou tomar as devidas providências Pois não, senhora Leila Precisa de algo? May, você é uma ótima cuidadora Mas está demitida Mas, por que? Mila flagrou você e Hideki Os beijos na hora do expediente Isso não é verdade Os nossos turnos já haviam acabado Sem desculpas Senhorita May Agora pegue suas coisas e vá embora May, isso foi uma injustiça Você não pode ir embora Eu vou ficar bem, Kira Não se preocupe Eu não fiz nada de mal pra ninguém Não fala nada pro Hideki, tá bom? Pode deixar Não vou contar, não Minha irmã foi longe demais Não sabia que esse homem dela levaria isso Agora eu não vou mais atrapalhar ninguém Eu vou indo, Kira Tchau May Até logo Tchau, tchau May Já foi tarde Agora o caminho está livre para conquistar o Hideki Você está louca, Mila Está surtada Você ainda não viu nada, minha irmã Mãe, espera Não vai embora Eu te amo muito Nossa Senhora Leila Não me quero trabalhando mais A Mila deve ter sabotado a imagem Ela fez isso de propósito A obsessão dessa garota por mim é tão grande Eu acho que ela faria tudo É isso Ela sabotou a imagem A Kira disse que ela é profissional na área de edição Essa desgraçada me paga Mila junto a Hideki Foram ao escritório de Leila Para acabar com a faça de Mila E a imagem era realmente falsa No momento em que foi tirada a foto Eles estavam fora da residência Você está demitida, Mila Não, eu não vou O Hideki é só meu Ele é meu Essa invejosa da May roubou tudo de mim Eu estava feliz antes dela chegar Mila, não Passou-se um tempo após a morte da Mila A Kira ficou arrasada E por isso acabou pedindo demissão da casa Todos ficaram aterrorizados com o acontecido A senhora Leila acabou me contratando de novo Agora eu e Hideki estamos cuidando da senhora Ana sozinhos Mas estamos se dando muito bem Eu não queria que acabasse tudo assim Eu realmente gostava da Mila A Kira me disse que ela tinha alguns problemas psicológicos Ela não merecia esse fim trágico Como minha avó sempre dizia Depois da tempestade sempre vem um arco-íris Graças a dose de amor que cada um sente pelo outro Já digo que quando for ter filhos Eu quero ser a madrinha Senhora Ana! Que sejam a madrinha Eu quero ser a madrinha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto